E vamos falar sobre Silvio Santos, segundo a assessoria, ele se recupera bem. Gente, olha, perdão, a gente precisa falar disso, porque de sexta-feira pra cá, a coisa pegou uma dimensão que Deus nos livre, que isso, gente? Chegaram a cogitar estado crítico pro Silvio Santos e isso nunca foi verdade. Nós falamos aqui pra vocês, nós mostramos o que estavam dizendo, nós mostramos o que dizia o SBT através das suas notas oficiais e a gente ainda falou, né? Estão os dois lados da história, pra nós aqui a gente fica com o que a emissora está dizendo, porque era realmente o mais razoável ali naquela história. Não precisou de pânico todo, porque muita gente do lado de mídia começou a pegar pesado na história e isso acabou fazendo com que o público tivesse um ataque de pânico, vamos dizer assim. Porque ele é um ídolo, ele é um mito, ele é um mestre da TV brasileira em matéria de comunicação. Aí era muito normal que essa reação toda viesse por parte do público. Mas não, as coisas no SBT continuaram direitinho, programação normal ontem, vocês viram, né? A Patrícia seguindo a vida dela normal no final de semana, todo mundo da família cumprindo as suas agendas e sem nada de excepcional. No hospital, no hospital, mas sendo absolutamente cuidado e um tratamento de ponta. Ele vai se recuperar, a gente não tem a menor dúvida disso. Deus é quem sabe, mas a gente percebe por todo, né? Por todo o andamento da situação. E agora chega a seguinte nota que diz o seguinte, olha. Silvio Santos, de 93 anos de idade, voltou a ser internado. Aquela história que vocês sabem. A revista Quem, pra revista Quem, nesta segunda-feira, o apresentador passou por exames na sexta pra monitorar o seu quadro de saúde. E aí vem a seguinte, nota, a assessoria do apresentador disse o seguinte, sem novidades e se recuperando bem. E essa semana a gente deve ter novidades sim e que sejam novidades boas, né, Vlad? E foi o que nós vimos no final de semana. Os paladinos da verdade que cobram ética e cobram a moral se antecipando, querendo passar à frente da família com publicações absurdas através das redes sociais. Não vou falar nada aqui além do que é permitido. Nada do que cabe à família. Mas só pra tranquilizar o público, a ida da Íris ao hospital foi apenas pra informar um ajuste na medicação. Ponto. O resto somente a família pode falar. Exatamente, viu? É isso. Tava lá ontem, gente, tudo seguindo normal. Você não via burburinho de um lado, do outro, nada. As pessoas já tinham mesmo sabendo, se conscientizado que ele tava em tratamento, ele tá internado, ele precisou ficar internado. Ah, mas ele não foi lá só pra fazer os exames de imagem? Exatamente. Ele foi pro hospital pra fazer os exames de imagem. Que constataram o quê? Que ele precisava voltar a ser internado. É essa a história, provavelmente por um quadro de pneumonia, que é muito comum, assim como acontece com outras enfermidades, mas principalmente em casos de gripes fortíssimas, que é o caso da H1N1, que ele acabou contraindo o vírus. É isso.